Muito bem-vindos. Bem-vindos a mais um grandíssimo jogo. Um magnífico jogo, César. É o jogo entre os embaixadores da Liga Portugal e Rádio Comercial na Fanzona em Braga, a propósito da Final Four da Taça da Liga. É verdade, e nós estamos aqui para relatar esse resumo alargado, eu e Ricardo Araújo Pereira. Olá, Ricardo. Olá, César. César Mourão está comigo e no momento em que as equipas se cumprimentam, os árbitros da partida, se bem te lembras, foram Francisco Carvalho e José Araújo. Sim, dos embaixadores da Liga, João Pinto, Costinha, Jorge Andrade, Chaíno, Simão Sabrosa, Nuno Gomes, Hélder Postigalã, Ricardo Rocha, Neno e Altmo também, mas de fato é gravado. Exatamente. Pela Rádio Comercial, César alinharam Paulo Miranda, César Mourão, Rui Simões, Paulo Rico, Pedro Ribeiro, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Barbosa, Vasco Palmarim e André Tencheira. E iniciou logo com uma surpresa para a equipa da Rádio Comercial. É verdade. Jorge Andrade resolveu fazer um ACA. O último verso é Eu quero comer a Rádio Comercial e vê-se pelo print abdominal da Jorge Andrade que ele já comeu uma Rádio ou duas. Sim, ele é menino para já ter comido diria que várias Rádio. Sim, sim. O jogo começou bem. Porquê? Porque começou 0 a 0. Repara, eu deixo-me antecipar por João Pinto e gol da equipa adversária. Lá está, aos 26 segundos. Aos 26 segundos já está. Gostava de referir isso. E gostava de referir também que João Pinto tem 79 anos de idade e Ricardo Araújo Pereira apenas 40 e poucos. Exato. E ainda assim deixei-me antecipar. Atenção, a minha defesa diga-se que eu estava ligeiramente desconcentrado porque João Pinto usou alguns... Isto é o segundo gol? Sim. Mas não podemos delatar os jogos todos para não sairíamos daqui. João Pinto fez... Estás a ver? Eu a andar. Estou realmente a participar nesta jogada. João Pinto, o que é que ele fez? Ele usou alguns métodos que se usavam antigamente e que envolvem a introdução do dedo do defesa em orifícios do avançado. Sim. Foi isso que ele fez comigo. Sim, foi muito, muito agradável. Orifícios de que gênero? Não dá a pau. Não podemos estar a referir? Não podemos referir? Sim, enfim. É bastante... É assim, é... Não refiro a... Deixa a imaginação, mas em princípio não há assim tantos. Repara como eu marco tão bem um canto. Vamos ver este canto. Este canto deu alguma coisa? Não, este canto não deu absolutamente nada. Aliás, nem se viu a marcação. Pedro Barbosa, como eu ouviu, perdeu uma aposta e teve que jogar nosso. Exato. Não se percebe bem porquê. Alain, grande jogada de Alain. Sim, sim. Alain que, apesar de dizerem que depois de cortar o cabelo fica-se com menos força. Alain que ele é muito vigoroso. Continua muito vigoroso. Aliás, eles estavam todos com muito vigoroso. Aí está Pedro Barbosa. Repara como nós não conseguimos fazer uma única jogada. Não, não. Aliás, eu desafio-te a encontrares um momento deste resumo em que eu toco na bola. Cá está. Mais um gol. 6 minutos, 3 a 0. 6 minutos, 3 a 0. Não é mal. Não é assim tão mal. Eu não queria dizer. 6 minutos, não é assim tão mal. Atenção. E Ricardo Rocha, que se não me engano foi o primeiro golo da sua carreira. Não foi, não. César, ele fez, marcou aliás alguns creio que num estádio que te diz muito. Ah, não queria nada ir por aí. E o Paulo Miranda? Viste isto? Não, vi uma grande defesa para o Miranda e vi o empilher-me. Olha ele o empilher-me. Que mais ridículo é. Olha eu. A afastar-me para que... Isto é, acho que foi a minha participação. Oh, Ricardo, tu és dos jogadores que me horto afastas. Sim, sim. Há mais de dois minutos que eles não marcam. Há mais de dois minutos que eles não marcam, diz Ricardo. Uma rasca, disse eu, e bem. E com razão. E vão eles e marcam. E vão eles e marcam. Olha, repara que eu já não me encontro em campo. É. Gostava de sublinhar isso. E foi isso, se calhar. Foi por isso que mamámos este golo. Sim, sim. Possível que tenha sido por isso. Mas veste como o Eldar postiga pensou. Ah, é? O que é que está o palhaço a dizer para a bancada? Então vamos marcar. Costa e... Ah, Paulo Rican Solenda-se. Mas depois em vez de dar para Vasco Palmeirinho... Também para quê, não é? Para quê? Foi o Paulo Rican pensou. Paulo Rican Este passo em profundidade de Jorge Andrade. E Alain a falhar na cara do ovo. E pá, e Palmeirano. Se não fosse Palmeirano, nós tínhamos... Se calhar tínhamos saído lá goleados. Possivelmente. Isto é incrível, não é visto? Costinha, que durante a sua vida profissional acertou nas pernas de Simão Sabrosa várias vezes aqui a fazer um passe para o golo de Simão Sabrosa. Uma assistência. Aí está. E Palmeirano. Palmeirano é incrível. Fez uma exibição maravilhosa. Devo conversar-te uma coisa, Ricardo. Isto é rigorosamente verdade. Sabes que eu... Ah! Aí está. Gol. Aos 13 minutos. Gol de Paulo Rico. Nota César que é um passe primoroso de Pedro Barbosa. E depois Paulo Rico faz uma recepção orientada. Incrível. Que não é... Não é por acaso. Não, e apanha Jorge Andrade na baliza também. O Nento tinha acabado de sair. Sim, o Nento tinha acabado de sair. Embora Jorge Andrade também seja difícil ultrapassar. Ah, mas... Por causa das razões previamente referidas. Lá está. Pedro Barbosa. Pedro Barbosa nota-se que é provavelmente o pior jogador da área comercial. Lento, sem... A pessoa deixar-se contaminar pela... Separa que eu entrei em campo e o que é que eu faço quando entrei em campo? Pedro Barbosa dá-me a bola e depois tenho este passe que gostava de sublinhar que vai dar origem a isso. Excelente. Recebes, Ricardo? Excelente. É bala, César. É isso, senhora. A minha participação neste jogo. Tu devias a seguir ter saído e nunca mais ter entrado. Isto é só um cheirinho, vim, só dá um cheirinho. Sim. Era o que devia ter acontecido. Mas vou confessar-te uma coisa que estava a pouco a dizer-te. Depois de ver estas imagens, o que é que fez este menino? Chamou um PT e escreveu-se num PT. Isto é rigorosamente verdade. Ah, por causa... É patético. Está bem, está bem. É patético. É patético. Isto é para isso. Olha como eles brincam na nossa cara. Mas então, achaste que... Achei que... Não é preciso referir mais. Estavas, digamos, Rubenesco. Estavas... É muito tri. Pedro Ribeiro está de mãos na cintura, repara, como que eu disse? Então, mas isto é alguma coisa, esta rádio que eu dirijo. Olha, Pedro Ribeiro. Ele está... Uma profunda desilusão estampada no rosto. Arrependidíssimo de ter chamado esta... Olha, eu toquei na bola. Repara nisto. Ah, espera. Tocaste-te, tocaste-te. Não, não. A imitar. A imitar. Não, só que não dá em nada. Não dá em nada. Só que não dá em nada. Uma tentativa de imitação. Vê bem, não posso ver nada. Não posso ver. Ah, é? Aí o César fez... Ah, tá bom. Um pequeno plágio. Repara como eu sou que eu mesmo fiz e coso o pé. Tu viste isto? Isto foi Jorge Andrade que resolveu... Foi. Foi uma deludadora. Da baliza. Olha, calma. O que é isto que eu fiz? Não foi mal. Atenção. Pode não ter sido propositado. Não foi propositado. Mas foi para o sítio certo. Eu tenho que confessar que não foi. Aqui, se não me engano, foi João Pinto também. Que te... Não pôs. Não pôs. Ele não pôs nada. Os orifícios... Ele não põe no orifício. Eu fiquei tão... A sério. Eu antes do jogo tive o cuidado de ir falar com o João Pinto a dizer João Pinto, eu tenho muito respeito por si. Apesar de sermos de clubes diferentes, João Pinto fartou-se de me dar tristezas e não sei o quê. Mas olha, muito respeito. Ele está bem, está bem. Pumba. Repara que ao intervalo estávamos a perder 7 a 2. 7 a 2. E o que está a referir que não é um resultado assim tão mau. Pois não é, não. É quando estamos a falar de estrelas do futebol. O facto de termos marcado dois golos é de tal forma milagroso que é uma vergonha dos profissionais. Epá, este golo do Costinha é impressionante. É inacreditável. É muito bom golo. É que não é... Isto não é ele a dizer assim está lá para a frente a ver o que é... Não, não é ele. Ah, está ali 2 centímetros de fuga. Onde eu vou pôr a bola. Onde eu vou pôr a bola. É de certo, Nuno vamos ver jogar para nós. Já vem jogar para nós e chega... Ah, espera. Ah, eu aqui reclamo um golo. Na verdade, sendo manhoso. E olha que... Mas parece muito, não parece? Parece mesmo, parece. Eu estava na minha habilidosa arte de manhosice. Mas atenção, portanto, aquilo foi Nuno Gomes dá para César Mourão. Sim, sim. Não é uma frase que tu ainda estavas à espera de ouvir. Eu nunca esperei ouvir essa frase de Nuno Gomes dá para César Mourão. Podia ser na seleção. Podia, podia ser na seleção. E 8-3 já. Eu não acho um resultado tão mau. Atenção. Este pá, Simão Sabrosa, a sensação que dá é que podia ainda estar a jogar. Mas eu digo que isto é um frango de Paulo Miranda. Epá, não diga isso. Se o Paulo Miranda... Epá, tem que dizer, Ricardo. Se o Paulo Miranda vem aqui para brincar... Epá, desculpa, não dá. Isto mais vale a tonos é assim, não vou... E depois faz isto. Olha, olha, olha. E depois faz isto. E depois faz isto. Isto é... Ah, não. Mas ele, isto... Eu não posso elogiar Paulo Miranda. Uma pessoa que não dá nada em campos. Não dá nada. Não dá nada à sua equipa. Faça o que nós damos. Estamos ali a jogar a sério. Olha para isto. Isto é... Para mim, a culpa é de Paulo Miranda. É claramente o grande culpado. É o grande culpado. É um grande gola. Alain, Alain. Alain, sim, sim. É que não só estamos a falar de figuras do futebol nacional, de grandes figuras, como do futebol mundial. Mundial! Não há aqui gente que ganhou a Liga dos Campeões. E o Chainho também. Isto é... Atenção, que o Chainho... Atenção, que o Chainho foi não sei quantas vezes campeão nacional. Foi muitas. O Chainho jogou no Estrela Amadora. E olha... Tem taças... Atenção... Não, não. Isto é ele a ser maroto. Olha lá. A bola bate-lhe no braço. Ele depois veio-me dizer não, foi no braço, foi no braço. Olha para isto. A manha. Olha, olha. Eu fui lá ver alguma coisa e ele, não, não, foi no braço. Estou a gozar. É tão manhoso, pá. Que idade tem o João Pinto? Será desilogante falarmos disso? Não sei, mas tem uns dedos maravilhosos, sabes certo? Tem, tem. Tu depois, nem um jantarzinho com ele, nem nada. Nada. Ficou para mim. Nada, nada. Ah, cá está. Gol de João Pinto. E é João Pinto desde. É que o João Pinto merce ainda muitíssimo. Olha para isto. Como ele vai logo, eu sei que a bola vai cair aqui. Ah, bom corte. Que deu o quê? Deu um oriente. Olha para isto. Foi um corte que acaba de ser uma assistência. Olha a minha participação neste lance. Nada. E o Paulo Miranda agora sim. Agora sim. Olha para isto. O que é que eu diria? O que é que eu posso dizer neste gol? O Higuita da Sampaio Epina. Sim, sim. Isto é o Higuita da Sampaio Epina, realmente. Merecidamente levado em ombros pelos seus colegas. Houve 722 ressaltos. João Ricardo Pateiro tinha uma canção para ele. A fazer o 11-4. E sentiu-se que eles tremeram. Já viste que eu ando para ali? Sim, sim. Já vimos alguma boa jogada tua? Nunca, nada. Olha para isto. Ah, olha, olha. E fazes um gesto como quem diz. Ah, foi quase. Tu não te fazes ao lance e agora fazes um gesto e olha ao lance. Pena. Ah, pena, olha, pena. Aí está, Pedro Ribeiro. Olha eu ali. Pedro Ribeiro que leva tudo muito a sério. Sim, claro. Pedro Ribeiro não está aqui para brincar. Gosto desse atitude. Simão Saberosa. Olha para isto. Olha para isto. É que a sensação que dá é que os adversários não estão lá. Eles fazem o que querem. A bola passa onde não é possível passar. Sim, sim, sim. Filhos da mãe! É do meio... É do meio... É temos que nos exaltar. Obviamente temos que nos exaltar. Isto já não é nada. Devo dizer que depois lá nos bastidores e tal... Ah, espera. Sai para a Almiranda? Sai para a Almiranda. Estava exausto. Apesar de estar à baliza. É óbvio. Era onde estava... Com o sefer. Era onde estava o jogo a decorrer. Estava exausto. Mas dizias-te o Ricardo. Não, que foi. Houve lá. Foi uma grande simpatia de todos estes jogadores. Muitos deles... Perderem o seu tempo. ...multicampeanos. Assim, para já isso. E depois a falarem connosco mesmo como se nós fôssemos pessoas. Sim! Chegámos a ser pessoas durante um quarto de hora. Tivemos a jogar com eles ao intervalo. A jogar a... Ah! Agora sim. Agora sim. É, tentei fazer... A tentar o chamado... Sim, sim. A quem? Foi ao Ricardo Rocha. Foi ao Ricardo Rocha. Tu queria... Não era a quem tu querias. Não era a quem eu queria. Mas depois eu tentei novamente a quem eu queria. Foi? Foi, foi. Mas o que é que sucede? Voltou a correr mal. Voltou a correr mal. Quer explicar às pessoas a quem tu querias e porquê que querias? Olha, eu gostava muito. É um sonho que eu tenho desde criança. É um sonho pérfido. Sim, sim. Era fazer... Cá está. Dou a rádio comercial. Para já. Com ninguém que amo. Queria também somar. Com ninguém que amo. Porque eu estou sempre em campo nos golos da rádio. E diga-se que é bem-vos jogado por Mano Gomes. Rui Simões. Parece que é só encostar mas Rui Simões é bom jogador. Sim, sim. Rui Simões é bom jogador. Há ali um grau de dificuldade. Mas dizia aí. O Cabrito, eu gostava de fazer a quem? A Simão Sabrosa. E perguntou ao Ricardo mas por alguma razão especial. Não preciso perguntar. Não preciso perguntar. Mas não, não. As pessoas pensam logo ah, porque ele trocou o Sporting. Não. É porque realmente tem a estatura mais baixa. E era de todos os jogadores. É disso, é. Não tenho nada contra ele ter trocado o Benfica para o Sporting para o Benfica. Ah, isto é golos. Isto é, foi aquele foi aquele polémico em que a bola já de facto já tinha saído há vários minutos. Ah, sim. Mas isto não foi a VAR. Não foi, não. E a terminou assim. E termina o jogo. 13-6. 13-6. Volto a sublinhar que não acho um resultado assim tão negativo. Mais 5 minutos a gente estava à volta. Sim. E tenho muita pena de não ter mostrado o intervalo porque houve uma grande exibição quer minha, quer tua. Epá, vamos contar isso. Será que temos tempo para contar isso? Não temos tempo. Ah, não temos tempo. Então olha, fica no ar e os nossos ouvintes vão querer saber. Vão pesquisar, vão pesquisar. Mas foi engraçado. Você acha que o jogo todo está no YouTube? Ou não? Ah, está no YouTube também. Não está. Mas a parte seria da história foi o que tu disseste ao senhor e aí depois as pessoas não vão pesquisar. E aqui está uma dedicatória a quem merece, Nuno Marco. Exatamente. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, César. Foi um gosto. Para essa. Prazer foi meu. Senhores telespectadores e ouvintes, muito obrigado. Até à próxima. Como é que se acaba isto? Não se acaba. Ficamos a falar e eles vão fazendo feito algo. Exatamente. 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 A CIDADE NO BRASIL